Já era um desejo da gente há muito tempo, quando a gente montou a chapa Democracia Motense, ela já nasceu com esse intuito de unir, de união. Exatamente isso. Porém, que existiam algumas asperezas de um lado e de outro lado. Mas graças a Deus, com união pelo moto e com o moto, a gente resolveu isso e saiu tudo e resolvemos unir e trabalhar todos juntos em prol do moto.